A defesa da sua campanha contra possíveis ataques deve começar antes mesmo que esses ataques aconteçam. Tem diversas situações de crise durante uma campanha eleitoral. A primeira são os ataques. Os ataques de reputação, que vão construir conteúdos, às vezes cortando o que você falou na sua campanha, querendo dar outro sentido. O ataque pode vir de outros lugares que você nem prevê. Ah, escrevi a palavra aborto num tweet. Pode ser que aquilo seja o suficiente para você ser retweetada, criticada por alguém que tem uma base muito maior do que a sua e por algum motivo quer te atacar. E vai vir uma rebordosa. Pessoas vão tentar achar quem você é, vão tentar achar seu endereço. Como que eu vou lidar com isso? Então, você precisa saber como que você está posicionada digitalmente. Você precisa procurar o seu nome, você precisa procurar o nome das pessoas da sua equipe, saber o que que tem na internet sobre vocês. Tenho esse Twitter há muito tempo, desde dois mil sei lá quantos, e eu era péssima, dá para você usar um negócio que chama advência de search dentro do Twitter, que você procura por período também. Então, quero ver meus tweets desse período, porque eu sei que foi um período meio crítico, aconteceu algumas coisas. Será que eu fui sem noção e vão conseguir usar isso contra mim? Pesquisa. Porque estar precavida é o mais importante. Caso sua campanha seja alvo de jogo sujo, reúna sua rede de apoio. Sua segurança física e psíquica está em primeiro lugar. E saiba que a lei está do seu lado. E há várias instâncias às quais você pode recorrer. A partir das eleições de 2022, a gente conta com uma nova legislação, foi aprovada em 21 a lei de violência política contra a mulher. É um grande avanço, tem algumas limitações. Por exemplo, ela fala de mulher em vez de falar de gênero. Então, a gente vai ver como que a justiça vai interpretar ainda. Fala em sexo feminino em vez de falar de gênero. Mas ela traz um monte de novidades. Ela primeiro define o que é a violência política contra a mulher, e pensando tanto em ações quanto em omissões que vão criar obstáculos para a campanha de uma mulher. Já existia uma proibição de divulgação de fatos sabidamente inverídicos durante eleições, relativos a uma campanha. Agora, essa proibição, a pena dela é aumentada no caso de a gente falar de fatos sabidamente inverídicos contra uma mulher. E também em função de raça ou de etnia. E tem aí uma previsão geral de assédio, humilhação, ameaça, que seja feita contra uma mulher, envolvendo a condição de ser uma mulher no período eleitoral. E aí, se isso acontece com você candidata e você quer levar para a justiça eleitoral, o caminho é levar isso para o Ministério Público Eleitoral e, de preferência, com o apoio do partido, da sua campanha, de um jurídico do partido, porque esse jurídico vai fazer o acompanhamento dessa denúncia. É importante que as equipes e a rede de apoio das candidatas estejam preparadas para agir em conjunto caso ataques ameacem a campanha. É muito importante que a gente não julgue e nem discredite a palavra da candidata, das mulheres que estão inseridas na política e que sofrem esse tipo de violência. Também é muito importante não deixar essa candidata sozinha durante esse processo. Ela precisa de apoio, de suporte. Então, não deixá-la passar por todo esse processo sozinha, acompanhá-la em todos os momentos, de denúncia ou não, de acompanhamento médico, psicológico, emocional. Também oferecer qualquer tipo de suporte aos familiares e amigos e pessoas que estejam envolvidas na comunidade, no círculo de pessoas próximas dessa candidata. Sempre registrar quando isso começar a acontecer. E aí não necessariamente precisa ir num cartório, fazer provas, mas tirar print mesmo, registrar a tela, fazer anotação eventualmente de que isso está acontecendo. Para quando eventualmente for fazer esse relato para a polícia, se for o caso, dependendo da cidade, pode até ter uma delegacia especializada. Se não tiver no contexto eleitoral, pode buscar o cartório eleitoral, pode buscar a polícia normal mesmo, tradicional. E fazer essa denúncia, e aí tendo mais dados, mais informações sobre quando, quais perfis, qual o volume de mensagens, isso costuma agilizar ou incentivar essa persecução. Porque, enfim, vão ser dezenas de casos só no âmbito eleitoral acontecendo. Os casos que vierem com mais informações vai facilitar o trabalho da polícia, vai ficar eventualmente mais fácil de fazer até uma denúncia por meio do Ministério Público, que também vai ter interesse em fazer essas investigações. Eu preciso saber quem eu tenho que acionar caso aconteça uma desgraça. Caso eu tenha o meu... perca acesso às minhas contas, né? Para quem que eu vou ligar, né? Ah, caso eu veja que estão monitorando a minha casa, para quem que eu vou ligar? Pode ter outros tipos de ataque, porque, lembrando, vocês são mulheres. E por vocês serem mulheres, vocês vão sofrer ataque quase em todos os territórios, né? Então, ter esse mapeamento, inclusive, da organização que você... do partido que você faz parte, né? Tem pessoas que me apoiam, tem pessoas que não. Então, eu preciso saber. A crise, ela pode vir desde ataques virtuais, a crise, ela pode vir num evento, a crise, ela pode vir de diversas formas. Mas a primeira coisa que eu acho que é entender quem é a sua equipe, quem é o grupo, que é o que a gente estava falando sobre o grupo que vai estar ali numa gestão de comunidade no WhatsApp, que vai ser o seu exército, que vai estar pronto com você quando acontecer alguma coisa. E essa é uma discussão difícil que tem que ser feita, principalmente dentro das campanhas, com estrategistas, porque o tiro pode sair muito pela culatra. Se eu, por exemplo, resolvo me engajar com uma ofensa que foi feita comigo para chamar atenção para o que está acontecendo, eu posso dar muito mais visibilidade para uma coisa que talvez ficaria escondida ali pelos algoritmos que determinam o que vai ter visibilidade e o que não vai ter. Por outro lado, tem candidatas que têm muito sucesso em fazer humor, por exemplo, quando é possível. Tem casos em que o humor não é possível, né? Mas quando é possível, fazem humor com determinado conteúdo ou conseguem responder de um jeito que conseguem ganhar tanto apoio que conseguem reverter aquilo a seu favor. Não tem muito uma fórmula pronta sobre como reagir. Isso vai depender principalmente do conteúdo, de quem está postando aquilo, se você precisa engajar com aquilo de alguma forma ou não, e como você está também se sentindo em relação àquilo. Agora, muito cuidado com uma ofensa feita por um perfil com quase nenhum seguidor que você, como candidata com milhares de seguidores, quando responder vai fazer aparecer para um monte de outras pessoas. Então, conhecer um pouco de como esses algoritmos funcionam, como funcionam essas lógicas da visibilidade, é super importante para quem está fazendo campanha online para conseguir fazer um planejamento de como lidar com esse tipo de situação. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ah, Luna, tem que responder todos os comentários? Como eu vou saber que eu estou só alimentando um troll? Como eu vou saber que eu estou respondendo uma pergunta uma pessoa que está perguntando, assim, legitimamente? Eu acho que tem que entender qual é a frequência disso, tem que entender se essa pessoa é um perfil real, não é um perfil real, é olhar caso a caso, se é orquestrado, se é em massa, se não é em massa. Ainda assim que seja pontual, você percebe que tem uma pessoa que está ali fazendo uma pergunta, às vezes a pessoa não está muito por dentro e aquilo pode estar soando um pouco mal? Eu acho que é, se é uma pessoa, eu acho que vale responder. Talvez você não vá conseguir mudar o que essa pessoa está achando, mas o mais grave, na verdade, são as pessoas que estão silenciosamente lendo esses comentários, que pode acabar lendo o que a outra pessoa escreveu, achar que pode ser verdade e acabar depois sem a sua resposta, achando, nossa, ela não respondeu, então deve ser verdade. Acho que é perceber, acho que o que a gente fala sobre escuta atenta, escuta ativa, é também uma leitura ativa dos seus comentários, é entender que é isso, para você conseguir responder, você também vai ter que ter um momento de prevenção, e por isso que o planejamento também é tão importante. Por fim, além de contar com o respaldo legal dos órgãos de controle e fiscalização e ter a sua equipe preparada para qualquer imprevisto, lembre-se de acionar também eleitores e apoiadores para fazerem parte da linha de defesa da sua campanha. É importante que as campanhas, as equipes envolvidas nas campanhas, possam também criar uma comunicação e uma rede de apoio para além dos espaços institucionais. Então, contar com eleitores e com a comunidade local é muito importante, especialmente quando a gente fala sobre desinformação, fake news, e isso aí fica muito mais evidente, porque tendo essa rede de apoio para além do espaço institucionalizado, essas pessoas possam agregar e possam também criar contranarrativas que possam apoiar e desfazer esses discursos de desinformação, de fake news, discurso de ódio. É muito importante que a sociedade, de um modo geral, se engaje e conheça o fenômeno da violência política, porque não só os partidos, não só as candidatas têm que se engajar, têm que denunciar e têm que compreender esse fenômeno, mas a sociedade, de um modo geral, porque é um fenômeno social, que envolve desigualdades sociais, que envolve as dificuldades que as mulheres e outros grupos negros, indígenas, etc., enfrentam no dia a dia no Brasil. Então, é muito importante que nós tenhamos mais pesquisas, mais iniciativas que tratem sobre isso e que engajem também a nossa sociedade, a sociedade civil, outros órgãos, associações, coletivos, as escolas. Quer se aprofundar nesses temas? Não deixe de acessar o material extra que deixamos aqui na plataforma para você. Desejamos uma eleição democrática e boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí